Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, uéuuu! Sambandu, 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 sambandu. Sambi comigo, vai vai vai, a mão na cabeça, a cabecinha, a mão na cintura, a cinturinha, a mão na cabeça, a cabeça... Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo do jogo da massinha. A mão na cabeça, a mão na cintura, a mão na minha bunda, tá brincando? Tá brincando nada, que eu já tô apinhentando a tua bundinha. Então eu quero todo mundo deixando o like e inscrevendo no canal, porque hoje a aventura vai ser muito legal. Obrigado. Obrigado, tá bom querido? Vai ser bem divertido, porque a gente vai ficar bem forte, a gente vai tá treinando nossos grúteos, né? É verdade, ô lagartizo? Hein ô lagartizo? Pô, deixa eu te perguntar uma coisa. É verdade que você gosta de sambar bastante na cara das inimigas, ou é só brincadeirinha? Hein? Me diga. Tu é muito bom pra fazer essas coisas. Nossa! Nossa, meu Deus! Sério? Aham. Aham. Tá bom. Eu não tô sendo nem um pouco forçado, tá bom? Gente, ele tá muito forçado hoje. Muito chato. Eu não quero que me interpreta... A gente tava aqui conversando sobre coisas super importantes da vida, né Mi? É verdade, gente. A gente tava conversando sobre o planeta Terra, o quanto a gente tem que preservar... Sobre quantas a gente tem... Nossa vida amorosa... Sobre quantas vezes a gente foi trouxa... Que a minha no caso não existe, tá? Que a minha também no caso não existe, tá? A tua cara que não existe, tá seu louco? A minha não existe. Eu vou dizer já pro pessoal. Eu também vou dizer pro pessoal. Que a gente tá tendo um relacionamento. Ah! Isso é mentira. Quem tá tendo um relacionamento aqui é a única pessoa ele. Então se a única pessoa é ele, então ele não tá namorando comigo. Claro que eu tô namorando contigo. Ô, olha só. Olha a gatinha. Gente, mudou o assunto, tá vendo? Para Mi! Eu não gosto. Eu não gosto dessas brincadeiras, sem graça. Gente, então. Hoje a gente vai falar sobre a saúde mental do nosso amigo Menino Gato. Eu até caí. Foi falar de saúde mental, destruiu a saúde mental. O auge. Gente, eu tô com uma sede. Sério? Eu também. Hidrate. Eu iria tentar colocar um refresco. Ai, Ami! Refresco! Refresco que é coisa de velho. Pra molhar um pouquinho a garganta. Ah, mas tu quer molhar a garganta? Quero que tá seca aqui. Ai, Cruze! Ridículo! O quê? O refresco? É o refresco? É o refresco? É porque eu pensei que tu estivesse falando da coca. Ah! Ah! Ai, ai! Eu não tomo coca, porque maltrata os animais. Ai, tem animais, Ami! Gente, tá difícil que eu não tô conseguindo subir na fro. Na fro, gente. Let it go! Let it go! Eu quero tomar um grow! Let it go! Ai, eu sou muito bom! Pelo amor de Deus! Não é por nada. Mas eu sou muito bom! Obrigado, galera! Ai, gente! Que que é isso que me jogou lá pra cima! O sagrado coração de Jesus! Que ilumina a minha vida! Que ilumina a minha glória! Que quer ser melhor que eu! Ó Jesus amado! Ami, posso te perguntar uma coisa? Muito importante! Quer perguntar? Tá bom! Eu queria saber o que você acha a respeito da Mãe Natureza. Mãe Natureza! Eu juro que eu achei que você ia falar outra coisa! O quê? Nada! Eu tô rindo só! Eu achei engraçado! Tá rindo demais, é! Ai, Ami! Hoje tu tá bem feliz! Eu não sei! É... Mãe Natureza! Eu acho que a Mãe é a Mãe é a Mãe! Quer dizer! A Natureza é a Mãe! Tá! E o que que tu acha assim a respeito... Eu acho que dentro do seu criador de suas coisas! Dos tra... Dos travesseiros! O que que tu acha a respeito dos tra... Dos travesseiros? Eu acho que tem que ser travesseiro mesmo! Quem quiser ser travesseiro, tá ótimo! Eu gosto de ter um travesseiro bem enfeitado! Que eu não gosto de travesseiro muito... Mãe, sério! Eu adoro dormir com cobertor e travesseiro! E um travesseiro, né? Dois também não dá! Ô gente, sério! Vocês nesse frio, vocês dormem como? Tudo com dois travesseiros! Não, sério! Porque... Meu Deus! Pra mim... Eu sou muito violenta! Não, amigo! Agora sério! A pergunta é sério! Não, eu também! Porque assim, eu acho muito legal falar essas coisas! Sabe o que que você tá falando? Não sei! Eu acho que o pessoal também não tá entendendo nada! Nem eu tô! Ele tá assim de louco! Ele faz as perguntas e não sabe o que fala! Ô Ami, como é que faz isso aqui? Ah! Tu pergunta pra mim! Olha pra quem tu perguntou, Buxê! Pra ti, né? O mestre dos mestres! Sou! Mas agora eu não tô exercendo minha função! Sério, Ami! Tá bom! Eu queria te pedir um favor! Qual favor, medo? De eu ir lá pegar o refresco! Ah não! Eu juro por tudo! Ai Ami, abriu! Vai lá! Abriu! No refresco? Não! Abriu ali, ó! Vai lá! Passa pela porta pra te pegar o checkpoint! Ah tá! Peraí! Vai lá Ami! Vai! Me passa e sai direito! Porque senão eu te mato! Já começou bem, né? Fica tranquila! Eu vou passar tudo direito! Olha a missão que eu fui dar, gente! Tanta coisa boa pra mim fazer! Ai! Isso aqui não é! É transparente! Ai Ami! Olha o que eu fui inventar de fazer com a minha vida! Ai! Adorei! Isso aqui é transparente! Não sabia! Sabe o que é transparente? Puxão! A tua vergonha na cara! Se arruma logo! Oh! Por que eu fui te dar essa função, né? Amigo, mas já tô indo! Espera! Ui, tu tá muito apressado! Não! Não é questão de ser apressada! Porque assim... O pessoal... Tá querendo diversão! Gente! Mas é que não tem nem 10 minutos de vídeo! Tem que dar 10 minutos! Ai! O pessoal tá querendo diversão! Eles já tão ficando nervoso contigo! Ai tu vai se ver com eles! Por que não? Não, Amigo! Mas fica tranquilo! Eu já tô chegando! Calma! Uh! Cheguei! Cuidado que agora tu vai ser arremessado! Ótimo! Ah! Eu te falei que tu ia ser arremessado! Ui gente! Graças a Deus! Cheguei! Meu amor! Meus brasileiros! E meus concorrados! Ah! Ai! É difícil! É claro! Tu foi grudando! Vai por cima, né? Ah! Era pra ir por cima? Quem era? Ah! Diríamos que era! Poxa! Poxa crush! Por que não me nota? Como eu queria que você me desse... Assim é fácil! Eu fico pelo mais difícil! Poxa crush! Estou te idolatrando suas fotos no Instagram! Estou te idolatrando, gente! Anny, quer me dar mais? O Thumber! O meu amigo! Quem é esse? Que eu tenho! É um louco! Não estou entendendo quem é esse! Anny, me ajuda! Pera aí! Pera! Não! Isso aí tu traz pra mim agora! Ai! Não estou gostando da palhaçada! Pera! Deixa eu subir direito! Deixa eu subir direito, gente! Que o silêncio está legal! Anny, está muito direito! Vai! Pera! Pera! Pelo amor de Deus! Assim não vai estar dando! Calma! Vai! Pode ir! O outro agora! Vai! Cuidado, tá? Só mira direito! Tem que ser pro outro lado, meu amor! Ami, pro outro lado! Ai, pro outro lado! É! Jesus da glória! Porque assim está balançando! Gente, é um motorista! Que assim... Ami, vai mais pro lado, né? Porque senão eu não vou conseguir! Olha o que que tu está fazendo, Ami! O que, amigo? Tu não queria fazer isso? Pera aqui! Olha como está balançando! Vai! Bota pra frente! Calma! Pelo amor de Deus, Ami! Vai, Jesus! Ai, meu Deus da glória! Obrigado! Ai! Eu achei que eu não ia sobreviver! Isso é muito bom! Não, Ami! Tu sabe que tu não é! Tu é no mínimo aceitável! Tu não! É sim! Eu sou lindo, maravilhoso! E iludido também! E muito gostoso! Eu não sei de onde! Oi, as motos! Oi, as motos! Oi, as motos, Jesus! Calma, minhas princesas! Oi, meninas! Oi, meninas! Oi, meninos! Nós somos as! Não vou falar! Nós somos as! É porque tu não precisava falar que eu estou zoando, mas não estou! Eu ia falhar uma coisa! O que é que tu ia falar? Planeta da casa! Era outra coisa! Cuidado com o gata! Porque tu é porco, né? É, Deus que me perdoe! Deus, me perdoe! Por todo mal que eu estou fazendo! Não estou saindo! Nunca vi bicho tão catarrendo! Alô! Oi, tudo bom? Na verdade, valor é só para ter eça minha… São, são! Falando, são! Ami, duga esse chapéu! Ou, dá uma ajudinha aí! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! Que é um ridículo Cansar com a cabeça de elefante É porque eu precisava de uma ajuda Cabeção Que cabeção, cabeção grandão Vamos lá, gente É uma besteira aqui só É uma funk Uma funk, é É um funk que eu queria Gente, aqui aconteceu uma coisa Que ontem ele teve uma noite muito louca A gente tem uma criança gritando aqui do lado E um cachorro também, porque a criança passou Põe a sua Põe a sua Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixa o seu like Se inscreva no canal Oi cachorro, tudo bom? Ative o sininho das notificações Que é muito importante Deixa o like, se inscreva no canal Que é muito importante, gente Like, like, se inscreva Gostei, tá bom? Like, se inscreva Me siga no Instagram Eu quero A meta hoje é dois seguidores Gente, pera de graça Me siga no Instagram, gente Beijo, Tambor Games Like, se inscreva Fui Beijo, pessoal Tá bom, ninguém quer ter o beijo Tchau, Ler Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau